Os deputados começaram a discussão do projeto de lei que trata da tentativa de coibir a guerra fiscal entre municípios e agora é a vez do deputado Glauber Braga, do estado do Rio de Janeiro. A proposta do projeto não é negativa, não é ruim. Ter a oportunidade de garantir um freio à guerra fiscal é algo positivo. Agora, em primeiro lugar no processo a gente tem que avaliar as emendas que estão colocadas e aí eu quero aqui fazer coro com os parlamentares que disseram que seria importante a gente ter um tempo para que a matéria não seja votada no dia de hoje e para que se busque um acordo no texto a ser deliberado. Mas já que a gente está falando de arrecadação, de tributação, eu não posso deixar aqui de me manifestar e trazer para a discussão que o que a gente espera, de maneira concreta, de alteração na tributação brasileira é que efetivamente a gente tenha uma mudança que vá fazer com que a arrecadação seja sólida principalmente no que diz respeito à renda, no que diz respeito ao patrimônio e não a tributação tão injusta como a gente tem no Brasil que normalmente recai sobre o consumo. A presidência da república mandou a proposta ser analisada pelo Congresso Nacional com o déficit de 30 bilhões para que houvesse uma divisão de responsabilidade com os parlamentares e com os partidos políticos. Ok, mas é importante também que o governo federal dê um sinal no que diz respeito, por exemplo, à taxação, regulamentação do imposto sobre grandes fortunas fazer com que a herança passe por uma tributação progressiva essa discussão, o Parlamento Brasileiro e a Câmara dos Deputados ainda não fez profundamente. Já existe um estudo da própria Casa que demonstra que no primeiro momento existe a possibilidade de arrecadação de 10 a 20 bilhões num cenário mais otimista podendo chegar a 100 bilhões de reais exatamente quando a gente vai discutir a taxação, a regulamentação das grandes fortunas. Inclusive já existem projetos tramitando nesse sentido. Discutir o déficit, ok. Ter a oportunidade de discutir o ISS, tudo bem. Mas a gente não pode deixar de discutir a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas.